E uma coisa aqui bem legal que dá pra se fazer aqui no Paulzitos Online, né cara, que é simplesmente você fazer isso aqui, ó, você vai escolher uns carinhas legais aqui, ó, né, pra você ir adiante. Por quê? Por que você tem que fazer isso? Porque assim, ó, tem certas coisas que você vai precisar deste item aqui, ó. Eu vou até voltar aqui na minha escrivaninha aqui de fabricação, né, de alta qualidade. Você vai ver que você tem algumas coisas muito importantes, ó. Nesse caso aqui você tem esse lampião de cintura, ó, peça da civilização antiga, cara, pra você fabricar ele. Como você tem aqui o escudo mega, o escudo normal e vai até altera, se não me engano. Você também vai, ó, o escudo normal você não vai precisar de peça da civilização antiga, mas a partir do escudo mega sim. E tem algumas coisas que você precisa desse item. E como que você consegue esse item? Eu não sei se você já sabe, cara, mas pra você conseguir esse item aqui, ó, cara, é bem simples, tá? Por isso que é muito importante você explorar o mapa daí. Você explora o mapa e você vai conseguir entender o que eu tô querendo falar. Então você vai tá lá, daí você vai em qualquer desses bosses aqui, ó, que são os bosses do mapa, tá bom? Então eu vou pegar aqui o quilete, que eu também já tô pegando alguns, cara, bosses aí pra poder upar eles, né? Então o que acontece, cara? Acontece que daí a gente... eu costumo utilizar muito um voador, né, cara? Andar por aí. É muito mais fácil, cara. É muito mais fácil, ó. Pronto. E não é tão difícil, tá? Lembrando que esses bosses aqui, eles reaparecem a cada uma hora, tá? Esses bosses do mapa. Mas eu vou lutar com ele mesmo. Vem aqui. Vem aqui, vai lá, ó, ó. E ataca ele. Eu vou descer. E vou escolher um outro aqui, ó. Eu gosto de usar a Quatris aqui, cara. Por que que é a Quatris? Por causa que ela... Dá bônus, né, cara? Eu só vou pegar ela pra... Comando pra não ataque. Não ataca. Faz aí um... Deixa eu atacar. Ela aguenta. Isso, me proteja. Faça um... Por que que ela tem... A Quatris é boa nesses casos? Porque ela faz dropar itens a mais, né? Pra você conseguir aquele item especial, você tem duas formas. Ou você captura o boss no mapa, ou você derrota eles, né? E eu vou capturar, porque eu utilizo pra... Pra upar, cara. E a melhor forma de você conseguir dinheiro nesse jogo, cara, é você upar. Upar não, né? É você capturar. Capturei eu. Eu não vou gastar toda a minha pokebola, não. Aí... Eu acho que agora vai. Olha lá. Pronto. E a gente conseguiu peça de civilização antiga duas, cara. Entendeu? Então é dessa forma aqui que você consegue essas peças de civilizações antigas. E... Aqui fica como uma dica pra você. Se você tiver oportunidade, você pega a Quatris aqui, ó. Quatris! Quatris! Ela é boazinha, cara. Ela é boa pra caramba. E daí você vai upando também ela lá na tecnologia aqui, ó. Nessa tecnologia aqui que tem, ó. Que é a tecnologia de fundir, né? É a tecnologia aqui do latinho, aqui, ó. Tecnologia antiga, né? De condensação de pausetos pra fazer a fusão do pau, cara. Né? Você vai precisar o pau original, que é, digamos, se eu quiser upar ela, eu pego ela como base. Aí você precisa de mais quatro, né? Mas não precisa ser necessariamente boss, tá? Agora, se você quiser saber também aqui, ó. Como que você pode saber onde que tá o pauzeto, ó. Né? Onde que você pode encontrar o pau, cara. Você vai aqui no paupedia. E daí você vai no pau que você quer selecionar, cara. Eu vou pegar ela aqui. Ah, habitar. Não tem registro porque... Possivelmente ela só tenha na... Eu só vi ela dentro de uma dungeon, entendeu? Mas se a gente for pegar um outro aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Azurobe, cara. Ó. Habitar. Ela fica aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Mesmo que eu tenha pego ela sendo um boss. Mas eu peguei dentro do mapa. Não fui transferido de um lugar para o outro, cara. E assim vai, né? O rei king também, cara. A gente pega aqui, ó. O king paca. Né? E assim você vai, cara. Beleza? Então tá aqui. Antes da gente começar a explorar o mapa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.